Operação Xingu. Em dois dias, vários serviços dos governos federal, estadual e municipal foram colocados à disposição da comunidade. Veja na reportagem de Luciana Vasconcelos. Desde cedo, o movimento estava assim. Moradores de Altamira e de regiões próximas vieram tirar documentos, fazer exames. E do outro lado do centro comunitário, mais atendimentos. A maior fila era para o pré-cadastro de moradores que vivem em áreas ribeirinhas. Foram 139. Um deles é Maria Francisca, que mora há 10 anos na ilha do Jabuti, sem o título da terra. Eu acho que a adrastada tem mais uma segurança, sei lá. Seu Liduíno aproveitou a operação para deixar de lado o trabalho autônomo e ser um empreendedor individual. Estou precisando dois objetivos. Primeiro, estar contribuindo com o governo para quando eu precisar, saber onde procurar. E outro objetivo também é que eu preciso, para continuar meu trabalho, é necessário que eu tenha capital de giro. Isso, quando a pessoa está formalizada no SEBRAE, ele é a possibilidade, os bancos trabalham com esse objetivo. A ampliação do diálogo com a sociedade também fez parte desses dois dias da Operação Cidadania Xingu. Foram realizadas reuniões com diversos movimentos sociais, moradores da região, desempregados, pessoas atingidas pelas barragens, mulheres e jovens. A Secretaria Geral, ela tem defendido que a participação social, a participação social como método de governo. É importante a gente não trazer o serviço pronto só à sociedade, para ela ouvir e dar algumas opiniões. É importante a sociedade participar, contribuir junto com o Estado na produção, na fabricação dessas políticas, no aprimoramento dessas políticas. Seja por meio dos conselhos nacionais, das conferências nacionais, ou seja também por instrumentos não formais ainda. De diálogo, de interação, de processos formativos e educativos para uma cidadania mais ativa. Foram realizados 1.039 atendimentos, com orientações como aposentadoria e regularização fundiária. Já ações como emissão de documentos e serviços de saúde, superaram a marca de 4.725 em um único dia. O coordenador da operação considerou a atividade positiva e destacou a parceria entre governos federal, estadual, municipal, para promover o desenvolvimento sustentável do Xingu. A integração entre os três níveis de governo é essencial. As ações do governo estadual, com os governos municipais e do governo federal, precisam de fato ser integradas para que as políticas públicas possam ser fortalecidas nessa região. Os serviços de emissão de documentos e atendimento à saúde continuam até sábado em Altamira, no Pará.